Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão e sou sua professora do amor. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como fazer perguntas abertas na paquera. Quem nunca passou por uma situação em que você simplesmente não sabia mais o que falar, e teve que encarar aquele silêncio constrangedor. Existe uma forma muito mais simples de acabar com esse tipo de situação, dar mais fluidez à conversa e facilitar a conexão com a outra pessoa durante um bate-papo. Existem basicamente dois tipos de perguntas que você pode fazer, perguntas fechadas e abertas. As perguntas fechadas são aquelas em que a resposta geralmente é apenas um sim, não ou não sei. Enquanto que as perguntas abertas forçam a outra pessoa a dar uma continuidade à conversa, ao contrário das perguntas fechadas. Perguntas abertas podem ser usadas em qualquer contexto social, com amigos, no trabalho, por exemplo, mas elas são especialmente úteis durante o primeiro contato com uma mulher, já que nesse momento inicial ainda não existe intimidade suficiente entre o casal para que consiga manter a conversa fluindo facilmente. Por isso, quando estiver conversando com uma mulher em um encontro, eu recomendo você a usar perguntas abertas. Veja a diferença, vou dar exemplos para você. Eu posso simplesmente perguntar à mulher, Você conhece o Rio de Janeiro? A resposta dela será sim, não, talvez. Por outro lado, posso perguntar, o que você acha do Rio de Janeiro? Você percebeu que a resposta nesse caso será algo mais completa e que facilitará a continuidade da conversa? Ela poderá dizer que adora o calor, a praia, as boas festas da cidade, etc. Note que com uma sutil diferença na forma de perguntar, você abre a conversa para assuntos muito mais abrangentes do que uma simples pergunta fechada. Com cuidado, um cuidado, quer dizer, um cuidado que você precisa ter é o de não parecer um entrevistador, que faz uma pergunta atrás da outra. Cansei de ouvir algumas mulheres dizendo que, quando saem com os caras, sentem que estão numa entrevista. Mesmo você conhecendo a técnica das perguntas abertas e usando-a conscientemente, procure também participar da conversa. Dessa forma, o papo ficará mais agradável para vocês dois. Ao usar perguntas abertas, você provavelmente não terá mais problema com falta de assunto. E isso vai facilitar a criação de profundas conexões com outras pessoas, mesmo que tenham acabado de se conhecer. Espero que você tenha gostado dessa dica. Deixe um like aí embaixo do vídeo. Um cheiro para vocês tudinho direto aqui desse Nordeste maravilhoso. Convido você a se inscrever no canal e decidir vir fazer parte dessa comunidade que decide ser feliz todos os dias.